Um idoso de 64 anos, ele foi preso, suspeito de matar uma pessoa de 43 anos com um golpe de machado. A prisão foi registrada nesses fins de semana em um bar na cidade de Laginha. É, gente, eu vou contar uma coisa. Meu Deus do céu. O Ivan tá de volta aqui, Ivan? É, conta pra mim esse caso aí, por favor. Conto sim, Nicomedes, vamos lá. Pois é, quem acionou a polícia militar foi este próprio homem que foi preso. O caso aconteceu na madrugada de ontem. Ele ligou pra polícia e disse ser o autor de um homicídio que aconteceu na travessia de Arceu Lopes da Silva, no bairro do Vale do Sol, em Laginha. Este homem também relatou que, por volta de uma hora da manhã, alguém entrou na casa dele, se apropriou de um facão e começou a ameaçá-lo de morte em troca de dinheiro. Num determinado momento, os dois entraram em luta corporal. Foi então que este idoso teria pegado um machado e desferido dois golpes, um no pescoço e o outro no joelho. A vítima, né, que se tornou vítima, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo neste local. A polícia, então, depois de receber a informação, começou a fazer as diligências pela cidade de Laginha, chegou até o endereço onde este idoso estava e ele acabou preso. Nicoméde diz já o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. São essas as alegações que ele fez aos policiais, dizendo que se tratava de um roubo, que entraram na casa dele e estavam ameaçando de morte com um facão que era de propriedade dele. Então, o homem tentou se justificar dizendo que precisou se defender. Ele acabou preso e a vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal porque perdeu a vida, Nicoméde diz. É, aí é o delegado que vai julgar, né? É, se houve a legítima defesa alegada por ele aí, né, decorrente das ameaças, da própria agressão injusta, né? Mas depois aí vai ter uma medida aí chamada quanto, né, para saber se a violência cometida foi proporcional à agressão que vinha sendo sofrida, né? Tem todo esse cálculo aí. E não é balança não, não é matemática não. É o juiz que vai avaliar aquilo ali, né, o juiz da causa, o delegado antes, porém, o promotor também. E depois é crime contra a vida, vai para o tribunal do júri, vai para os debates lá. É, aí lá que vai ver se houve exagero ou não, se foi legítimo defesa. A nossa missão aqui é noticiar que um diz que foi ameaçado com facão e o outro responde matando com machado. Cuscrã. Obrigado, Ivan.